Final de ano, momento de trocar de carro e o endereço é este, Sherry Macau aqui em São José. A Fabiana, que tem uma boa notícia, aliás, pra todo mundo lá, não é Fabi? Nesse final de semana, Tigo 2011, 51,900. Peraí, 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 vamos repetir. Tigo, este final de semana, quanto? 51,900. Esquece do frete, 51,900, diversas cores no estoque, IPVA, esquece do IPVA, também é cortesia. Vai receber aí na sua casa, um momento é este, agora preste atenção aí, o endereço e o telefone? Avenida Andrômeda, 793, telefone 33075366. Este é o momento, você não vai ficar parado aí, né? Tem que passar aqui na Sherry Macau, aproveite. Sherry Macau, uma nova era.